Um produto que todo mundo conhece, ganhou novos sabores nas ruas de Belo Horizonte. Para atender as novas exigências dos consumidores, os pipoqueiros voltaram para a sala de aula em busca de receitas mais sofisticadas. Hum, cheirinho de pipoca, mas essa é diferente. Tem rapadura, limão e gengibre. Uma delícia maravilhosa, estão de parabéns. Daiane também gosta de provar as novidades. Outro dia eu comi uma aqui que tinha leite condensado com canela, muito boa. Camila e o marido começaram a oferecer pipocas com vários sabores, depois que fizeram um curso de capacitação. Muitos clientes já gostaram muito, já me falaram para continuar, então eu vou colocando aos poucos para ver se eles realmente gostam. Receitas sofisticadas de pipoca, que antes a gente só encontrava em festas ou em lojas, estão ganhando as ruas por causa de uma mudança de mercado. Consumidores mais exigentes, microempreendedores como eles, estão descobrindo que a qualificação profissional pode atrair clientela e evitar dor de cabeça. Nas aulas, orientações de como comprar os ingredientes e definir os preços dos produtos, para não ter prejuízo. E também noções de higiene e de manipulação de alimento. Com unhas grandes, com brinco, com camisa aberta, sem chance. Cursos como este, para capacitar vendedores de rua, foram oferecidos pelo SESI e pelo SEBRAE na cidade-sede da Copa, antes dos jogos. Em Belo Horizonte, a proposta funcionou. E por isso, a Associação dos Pipoqueiros pediu mais treinamentos. A gente trabalha muito e administra pouco. Esse curso serviu para aumentar o leque de informações e colocar em prática. Ensinamentos que surpreendem até eles mesmos. Já pensou em pipoca com alho? A de chocolate já é o sucesso. A pipoca sempre foi nosso meio de vida, então agora vamos tentar buscar esse novo público mais exigente, que é o público de hoje em dia. Bom para o paladar do consumidor e para o bolso do pipoqueiro. O saquinho é vendido por até o dobro do preço da pipoca comum, dependendo da receita. Eu quero expandir de uma micro para uma grande empresa, se Deus quiser. Pipoca doce, pipoca salgada, tem qualquer carrinho de pipoca. Mas a pipoca diferente está só aqui.